É, bebê, se liga aí no que você perdeu Você falou que era amor, eu fui tão inocente e acreditei Você jurou que era amor, abri meu coração e a chave te dei Pisou na bola e jogou fora, agora quem não quer sou eu Foi sacanagem, que malandragem, se liga aí no que perdeu Perdeu meu coração e a solidão, agora é sua companhia Fica na fossa então, chorando em vão, o resto dessa sua vida Perdeu meu coração e a solidão, agora é sua companhia Fica na fossa então, chorando em vão, o resto dessa sua vida Fazer o que, bebê? Era feliz e não sabia Fazer o que, bebê? Era feliz e não sabia Pisou na bola e jogou fora, agora quem não quer sou eu Foi sacanagem, que malandragem, se liga aí no que perdeu 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 meu coração e a solidão, agora é sua companhia Fica na fossa então, chorando em vão, o resto dessa sua vida Perdeu meu coração e a solidão, agora é sua companhia Fica na fossa então, chorando em vão, o resto dessa sua vida Fazer o que, bebê? Era feliz e não sabia Fazer o que, bebê? Era feliz e não sabia Fica na fossa então, chorando em vão, o resto dessa sua vida Fica na fossa então, chorando em vão, o resto dessa sua vida Tchau